Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Semanário onde assiste a informação importante com a nova Timor-Leste e que acontece durante a Semana de Ané. Hoje, se oferece a Baita Bolsira, notícia com a nova Papa Francisco se visita Timor-Leste no Mós, Ramos Horta escolhido para a equipa de avaliação do Prêmio Zairat, que está no Rio de Janeiro, Ramos Horta e Ramos Horta. Até a noite, acompanhamos todos. Papa Francisco se visita Timor-Leste ou enrira a percentagem vacina atingir por cento ou alunulo. Nuncio apostólico Vaticano e Timor-Leste reclamam a meu Papa Francisco I. Disponível ou não a tomar visita Timor-Leste, mas a percentagem vacina tem que atingir por cento ou alunulo. Nuncio apostólico Vaticano e Timor-Leste, arcebispo Marco Espriszi, que atingirá a presidio e celebração Missa Lourão na Infeto Rosário e a parroquia Venilale de Oceano de Bocão. Representante Vaticano, que atuí, que é parte a soruona a meu Papa e a Roma Badalatoluona. A meu Papa, que é a cara de visita Timor-Leste, que é a terra de Santa Maria, número de percentagem vacinação sequer. Também a meu Papa Nafatin Hussubah Saranisira tem que simu vacina tamba dadão, né, mundo a soruer a pandemia COVID-19. Eu irei a Timor-Leste, eu irei a Timor-Leste, eu irei a Timor-Leste. Mas eu perguntei ao Papa, mas eu posso dizer isto publicamente? Posso dizer às autoridades, ao presidente, primeiro-ministro, aos bispos? Posso dizer ao povo? O Papa me disse sim. Mas o Papa acrescentou, depende, única condição, depende da situação da pandemia, COVID, depende se o povo será vacinado. O Papa tem 84 anos e ele vacinou e deu o exemplo que os idosos devem ser vacinados, também os jovens devem ser vacinados. Todos devemos ser vacinados para que o Papa possa vir a Timor-Leste. Tuirdado Centro Integrado Gestão Crise e Alorão Valo Fulanê, registra catac, município dele, cidadão, nebesimo vacina, doze da huluc, bese que atinge por cento val nulo, doze da ruac, bese que atinge por cento hito nulo. E a Território Nacional, cidadão, nebesimo vacina, doze da huluc, atinge 1% neno, no doze da ruac, foi na atinge por cento tono, no resino val nulo. Vamberto da Silva, GEMEN. O Zé Ramuzor está escolhido no dar equipa a avaliação para o prêmio Zayet Fraternidade Humana, Tinan Reunrua, no Resinrua. Laureado Nobel da Paz, o Zé Ramuzor Tarramutu, co ex-presidente de Zéria, ex-vice-secretário-geral ONU, vice-secretário-assunto-migrante no Refusiados Santa Senian, presidente do Projeto Aladim, no secretário-geral Comissão Alto Fraternidade Humana, escolhido onde o la parte ia equipa a avaliação para o prêmio Zayet Fraternidade Humana, Tinan Reunrua, Rua Nulo Resinrua. Equipa nehala ona sorumutu amu papa ia santa-se no discuti con aba mekanismo avaliação onde decide for homenazen para dator lucruz e prêmio ne. Hau fiar kata xaida ma kita discuti ona con aba morris na fatin lori ba oin onde prepara nyamidar. Ita tem que na fatin manteng sustenta itania enkontro iha Abu Dhabi ne. No primeru ita hari ona no hakat dadaukona no iha parte tu irmai mag ita halo enkontro ne hode ajudamalo. And we are doing it with his help. antesni ya loron sanulu fulan agosto equipa independente halalona sorumutu virtual hafoin lançamento numiação ba prêmio ni ya fulan zulu Tinan Reunrua Rua Nulo Resinida. Durante sorumutu ya Roma equipa nemos halal discussão cléan ba criterio numiação nebe comissão simuto agora incluimos oportunidade autonomia pessoal no instituição sida husimundo toma nebe comuna contribuição significativa ba humanidade. Kondekoração ba fraternidade humana ni hanesan atribuição global nebe reconhece individu organização no entidades nebe comuna contribuição cléan tebes ba progresso humano no ba convivência pacífica. Tinan Reunrua Sanul Resinida Liuba Papa Francisco Hamuto Konine eminência lider bot musulmano al-Azhar professor al-Tayep e a Abu Dhabi assina documento idat nebe declara comissão alto fraternidade humana fo atribuição conva fraternidade humana no dar comissão internacional independente nebe harri o objetivo a tu promove valor fraternidade humana e a mundo toma. Lider bot rua e a mundo nesai hanesan premiado honorário prêmio fraternidade humana da Hulu laureado Nobel da PAS hamuto kone equipa saih usi dili ialor on hat fulang otubro o avião especial nebe prepara usi instituição internasional equipa cobertura ZMN preparação perforação mina da Hulu que município Kovalima atinziona por cento o alunolo equipa NPM NPM kata preparação operador timor resource hamuto konek consórcio atingiu por cento valor nulo a união se encontrou nebe hami haló o rin ami notak kata a findings lubukida nebe kia maib findings maior e menor de laos critical progressivo em termos de preparação conforme a discussão nebe com o rin a mi ia e equipa saih a observação direta ba ia planta nerastik e atinge por volta de oitenta por cento os inspeção terceira parte nebe ia e terny kata sire bele finaliza e dentro de loron ru ou loron to luba uene na maquina nerastik ou equipamento perfuração nerastik bele pronto a tohalo commissioning ou endurrence test ia semana uene atividade segundo nabem a mi parece que é importante partilha na equipe técnica sire a semana uene observamos a commissioning test e depois de resultado verificação ou validação completa terceira parte informação nebe gmn acessa perfuração beposto feto camaus se rahu ia semana oene a fõe anpm aprova documento no facilidade perfuração nebe dadão ne ia la processo verificação aniseto leite gmn alfandega se dão mudança bataxa nebe operadora econômica sira selo bastado operadora economia balong ira timor-leste liuliu ira capital dili rahu rassá efolinsa sã necessidade básica horrazão taxa nebe sira selo bastado mas aumenta maibediretur geral alfandega jose abilho confirma to rinloron alfandega sida o alteração cona bataxa nebe sida o alteração bataxa taxa nê senão fat nela se ita se lão aflater na fat nê 2.5 2.5 2.5 2.5 nê bê sida iha 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 alteração bataxa nê bê sira hasa nê 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 hal tê nê sira selubai nê alfandega sida u opra taxa nê mga taxa nê mga alfandega scopra nê normal sida u gira percent taz em fô nê para at xar xar nê nê s o hino at tê cata lei tributária sida calo revisão sida calo revisão haló ela revisão processos revisão nê laram e sida lir vai consul de ministros para apreciação para depois lir para o parlamento nacional nê 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 la iha raja sida 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 a preso tambah alfandiga sala cobrança alfandiga sida alfandiga cobrança taz nê tu regras nê iha helo nê sida gira percent nê aumenta antes nê iha kuarta loronen liba diritu operação aifaisa gabriel da costa husu ba empresa distribuidor sida at informa antes ba aifaisa molok hasa e folinsa san folinsa serasai baseada husu nasan orizin serhatama for leliu produtos alimentares serhatama may kata husu nasan orizin haré kata folinsa serasai depoismos haré mos transporte roa hin vemo ksira tulamay tam folinsa hoto moso paza tam nem husu para aifaisa para at aifaisa se parten distributora bele hatete antes may aifaisa pero aifaisa bele haré se la informa aifaisa kano serasai tern furin turse na karak la informa aifaisa y aifaisa se la considera diritor aifaisa mos declara operador economia sira nebe inventa folinsa san se multa mínimo husu dolar riunida todo la rihun san ulu non se retampena tinantolo tamba contra decreto lei número ronulo recintolo barra rihun ruasia artigo san ulu recintolo alinja a conaba prezo justo gasparinha de souza zaymed santos diemen tribunal ministerio púbico acusa arguido bar crime obstrução bar autoridade pública nebe previsto iha artigo atusida ratnolo recintolo código penal advogada privada adelina melo de jesus lobo ratete tribunal aplica medida coação termo identidade residência bania cliente nebe adequado liu atu assegura processo investigação prova ou lei proses investigação agora testo do kone abah provado ou lei ne proses suketak iha investigação kentetecta kentak niha akujus sawn hal nusá laos lhe indisus tir medida kua sawn agora adu dihan kata aprezento namanya tribunal tribunal balida detenção dan nomos adu dehan kata emane halo ola halo proses investigação makita beli hatena primeiro interrogatório ne preside russi juiz je gonzalves ministério público representa russi procurador luis hernani não acompanha russi advogada privada adelina meluk de jesus lobo almeida dos santos clementino maia gemene psique se hala investigação banha membro nebe desconfia hala impedimento ba serviço penitelli se investigador psique octávio da costa raújo atolhe hirac ne ba gemene relaciona pentelli município dele nebe ralo detenção ba membro psique tam desconfiar halo impedimento ba serviço polícia nhan nebe ralo operação jogo bolagulim e a área suco comarou octávio da costa raújo até ten psique respeita processo roto nebe mc pentelli halao ma e be parte psique mos halao processo investigação profunda ou de asistência ba membro psique atdc ame membro psique reta detenção rossi membro pentelli cira em princípio insão psique respeita por sessão tudo e ame sou sê da mc ame hallo acompanhamento de asistência legal ba higiene e internalmente ame mus hallo averiguação para atender os profundos acontecimentos psique la hallo intervenção e psique respeita prosessos nebem pentelli hal ame membro ame ame continua asistência legal ba ame membro ame ame rossi internalmente hal prosessos averiguação para atender motivo loroso se acontecimento ame lutar pasal o proses pentelli hal en quanto membro psique inicial atdc pentelli hal detenção i hal rong hat fulane tam desconfian impede servizu polícia i terreno membro psique cumpriu na hora se torna resen rua e resse la detenção pentelli caicoli no quinta semana submeteu na primeiro interrogatorio tribunal distrital dili napoleon xavier matias l dm pentelli identifica cidadão ida neb desconfia falsifica documento rodibos o ema serviz australia comandante polícia escuadra polícia don alessu o de belez atene lolos ninha envolvimento diretor nasional emprego exterior filomeno suarez lamenta hos ni va falsifica documento o JANARAN, CFOPE, NONINIA ASSINATURA, o Dibosso Kema, a lo quebrança osang loriba serviço de Australia. O JANARAN, CFOPE, NAPO, Declarar a república sobre a comunidade de policiais e escala de comorreia e não muda para o caso da criação de saldo. Nós temos vítima Nairuaf conseguiu atuamos os anos e suspeita não atuamos documento ou serviço de Austrália. Mas o resultado é que nós vítima será com a confirmação ISVOP e atuando documento ou assinatura será falsa. Também será suspeita ou entrega ricas serne os anos. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou e documento ou semelocente. A CIDADE NO BRASIL 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 Não é militar, qualquer, qualquer, qualquer militar. É preciso ter a patriotismo, ter a nacionalismo, quando a patriotismo se inserir a emoção ou inserir a emoção. Mas para isso, se torna a batar, se torna a luta, luta tem que meter. Luta tem que meter, isso é muito importante. Antes de que a dita em rua, ele elimina, declara, se lamenta o tratamento comissão de recrutamento para o membro FFDTL. Também se torna a luta em rua em setembro, elimina a luta em rua, mas também se torna a luta em rua em setembro. Comissão de recrutamento, Bolo na Fata em Sira, Nianara e a Quartel General Faturada, onde continua para o Metinaro. Mãe Bê, Tôia Centro, Formação, Treino, FFDT, Limiteinaro. Comissão de recrutamento, Verifica, Ricas, Lista, Cadetes. No Sira, Nianara, Nianara, Laiha, Fale, Lista. Nunei, Comissão, Haruka, Sira, Fila, Fale, Maidili. Bem-vinda, Ximenez, Giamen. Tenente-General Lerian Timur, Sira, Tolera, Membro Nebe, Estraga, Patrimônio Estado, Tamba Considera Crime. Chefe Estado-Maior, General FFDTL, Tenente-General Lerian Timur, Hateten, Membro Valentil, Força Defesa Timor-Leste, Nebe Retan, Acidente Durante Ne, Processo de Investigação, Sira, O Hela, No Comando, Sira, Tolera, Membro Nebe, Estraga, Patrimônio Estado, Tamba Considera Crime. Nunei, Comissão, Haruka, Sira, O Hela, O Hela, O Hela, O Hela, O Hela, O Hela, Porque Estado-Maior, Sira, O Hela, 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 O Hela. Nunei, Comissão, Hela, O 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 H Membro FFDTL, nebetinang nehetan acidente iha inaru, resulta membro ida lá com vida. Acidente reliquiçá, banhirahalau viagem, bator falintil, acidente rua iha becora, nebe resulta careta FFDTL retan estragos no processo sei lau hela. Bem-vindas Ximenes de Emen. Sociedade Civil considera Parlamento Nacional laia seri dadi ato discuti proposta alteração balei pensão vitalícia. Diretora Executiva Associação HAC, Sistu dos Santos, Crítica, Deputado Sira e a Parlamento Nacional, nebeto agora sidau discuti proposta alteração balei pensão vitalícia. Sistu hateteng iha campanha elisão parlamentar, Partido Político sira halou compromisso baileitor sira, ato halakun lei pensão vitalícia, mai berealidade compromissione, heladeto promesa falsa. Ami tristi e lamentável tebes. Se deputado, deputado houtu-houtu, sinti kata idane, sidau momento para discutir, mai beban hira. Ita labele dihan, aban no aban, iha aban nilaran. Ne lelai certeza. Deputado sira, iha integridade, iha povune respeto tebes, ba, 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 da deputado sira. Mai ben integridade, ne bele, 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 bele lakon. Bele lakon. Baile de deputado sira, usa manobra pensão vitalícia, ato ganha votante sira, mas depois sira né, lakun unha, 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 unha comprimissio, bele lakon idane. Ia amifiar kata, hanesang deputado sira, hanesang autor, iha politiknain sira, hatene kata, risiko saida maksimosu, sebahira pensão vitalícia ne se continuu avansa. Ami lahare kata, sesemak katuhetan benefício idane. Mai be, saida maka atu dihaniane, tinaruan uluwana, ita halu politikne, xeriu ba, iha vontade diakba. Tamba pensão vitalícia, ba, ema balu, sinti kata, ne diakba, ba, 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 sira, tamba, iha situação idanebemak, sira iha zona seguro. Ita tau ema balu iha zona seguro, mai be, barakmak iha zona inseguro ni alaran. Deputado sira hakarak para, semak atu dignificat, nai deputado sira. Dignidade ne mai usise, mai si povo, nai ba dignidade ne mai si povo. Se deputado sira most tau an katak, dignidade, ma ita tenk retang osan, nelaus dignidade. Dignidade ne la tenki material, lo, a mi respetu imi. Saida maka mi hatu hateteela, bai oinsa ema atu respetu ita bot sira, deputado sira, mai iha tempu idanebemak, ita amila hotar, iha tempu idanebemak, ema hotoutu nebemak nuda servidor, kontribuona barra idane, mai be niha laihona e reiklarar, niha huisi kona mundu idane. Oinsa itatu kontinua respetu sira. Laus tambo san, laus tambo san. E a mi ha noen katak, valor selu nebemak, mais importante e mais fundamento, ke laus tenk imiak si pensau vitalisa. Povo ne respetu tebes, nai deputado sira. Mas la bele usa pensau vitalisa, roboa totu luso, moris priviliso, para obriga povo hatu respetu. Lae, a mi ha noen kataklae. Hao povo idanebemak, dalarmamos, questiona ela, consento idane, definição idane, dignidade ne. Dignidade la su kato osan. Favor. Beneficiares sira nebe iadireito retan pensau vitalisa, macanesan, ex-presidente de república, ex-membro-governo, ex-membro-parlamento nacional, no ex-titular sira selu. Ia lorun sanlu recensia, fulam fevereiro, tinanri hundua, ruanulo, governo lihu sirenian, conselho ministro, aprova proposta alteração da hulu, lei ba ex-titular sira, nebe define conva pensau vitalisa. Proposta ne prevê o insato a justa rezime pensau vitalisa, ba rezime segurança social, nebe se la elimina direito ba emaruma, liu liu ba órgão titular sira. Rafaim aprova o governo haruka proposta leine, ba parlamento nacional ato discuti, mais be parlamento nacional toagura sidaucalo azendamento, tam ba comissão a nebe trata assunto constitucional na justiça, ralo rela discussão ba proposta lei sira, anessan estatuto conselho superior magistratura judiciário, lei organização judiciário, no estatuto ministério público, no proposta lei sira selu, equipa cobertura, ziemen. Ministério da Educação e Juventude no Desporto, adia Exame Nacional e a Território Nacional. Ter calendário, o seu Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Exame Nacional Ano Letivo, tina reunrua ronulo resenida, se realiza e a lorança no resenual o fulano outubro, tina nê. Mãe be, tam ba pandemia COVID-19, nebe implica a escola, a maioria e município de Lino, município Balun, suspende atividade ensino-aprendizagem, tam ba cumprir ela cerca sanitária no confinamento obrigatório. A escola sira nebe suspende atividade aprendizagem, né, foi indetiva aula presencial, e a fulano setembro, tam ba né, Ministério da Educação decide atuar dia Exame Nacional. A situação de Covid-19, agora está enfrentada, claro que a data de Exame Nacional se mudou. A pandemia de Covid-19, dia 18 de outubro, este é o Exame Nacional. A pandemia de Covid-19, a escola vai suspender, lá há aulas presenciais, e aulas de dano a distância, a escola baúma, e está tendo, hoje temos, ema, balu e acesso, balu lá e acesso, portanto, e está se arreira, né, e data, e deve, dia 18 de outubro, né, claro que a data de Exame Nacional, lá há a aula, não é tempo, né, se ia alteração. Conabá pontos, Exame Nacional, Ministério da Educação, a rua elabora a ONU, não é continuada o processo de produção. Felicitas, vós, Dilma Suzeite, Xiemen. O Ministério da Educação e a Juventude no Desporto reconhece, e a cada escola, menos professor. Mas que o Ministério da Educação, e a ONU, professor permanente, não contratado, e a escola roto, e a território nacional, me becida o que suficiente. Também, e a tam, professor voluntário, ou de Hanorim, estudante Sira. Professor voluntário, Sirane B, durante a aula de serviço, voluntariamente, e a escola balu, ou de Hanorim, estudante Sira. Lá, hoje, se o Ministério da Educação, me bebe diretor da escola Macbolo, ato Hanorim, voluntário, também a escola, menos professor. Ato resolve o problema, menos professor, né, o Ministério da Educação, e a ONU, plano, poderá o recrutamento, o professor Ramutuk Atosia Rituno Luresin Lima. E a escola, e os recursos humanos, não é limitado, e os professores permanentes, e os professores contratados, contratados, se dá o que a dia Sira, e o estatuto, ato vai sair professor permanente, ato vale serviço permanente, e a funcionalismo público. Mas, e a escola, é claro, que a tecnologia, que aceita boa a Sira, e a tam professores voluntários. Professores, não é, durante a aula de Sira, e o serviço, voluntariamente, é, dedica a Sira, e a Antomac, e a área Educação, e a escola, mas, e a Sira, e a Sira, e a seda o que, selo Sira, e, serviço, voluntariamente, do Estado, e a Sira, e o território nacional, Hamuto, que é o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, e o professor contratado, o Rio Lima, Atosrua, Lima Nulu, e o professor voluntário, Hamuto, que é o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, remotas sem falta de infraestrutura básica. O Parlamento Nacional, o Parlamento Nacional, é uma discussão sobre o orçamento geral do Estado. Isso aumenta o porcentagem do orçamento do orçamento do país do país do país do país. O ODS número 4, o orçamento do país do país tem 25%. Na realidade, o orçamento é o orçamento para o ODS do país. O ODS número 4, o orçamento do país tem 15% ou 12% do país do país do país. Diretor Executivo Fontil Daniel Santos do Carmo, russo CSEP, existe a sociedade civil, atua o nosso serviço, a advocacia do setor da educação do Timor-Leste. O que identifica o problema hiracnebe, escola Hasoru, o que atua o governo, atua a solução. O ministério da Educação, atua a solução do setor da educação, o governo não tem responsabilidade. Tanto a sociedade civil, a solução do país do país do país do país, nós assumimos a responsabilidade. Nós temos que atua a solução do país do país, a solução do país do país, em termos de advocacia, contribui dados, contribui informações, para o Ministério da Educação, melhorar a política, o programa da educação do país, que tem a resposta para a situação atual que nós estamos enfrentando. Antes, o ministro da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, declara que durante o mandato se reabilita a escola Ramuto Catosrua Limanulo e o território do Timor-Leste. O ministério identifica Gasparinha de Souza e Dilma Suzete, de IEMEN. O Parlamento Nacional recomenda que o governo precisa da prioridade para o setor da educação e do orçamento geral do Estado de Tinan, Rio e Rua e Rua. Rua e Rua e Rua. O Parlamento Nacional de Rua, presidente e comissão de INB, trata assunto educação e juventude no desporto. O deputado António Verdial e a plenária semanane recomenda para o governo a total prioridade para o desenvolvimento e o setor da educação, lhe o alocação ao orçamento do INB-BOT e o orçamento geral do Estado, de Nenri Rua e Rua e Rua, no INB resolve o problema que o INB durante a parte da educação enfrenta. O deputado da escola pública roto e território Timor-Larantoma quase assor o problema e a infraestrutura na facilidade da escola não nem implica a qualidade da educação. A educação não é uma área e deve ser importante na prioridade da terra e da nação. Também a educação é um processo de desenvolvimento da nação idaneia. O importante é uma facilidade e infraestrutura nos desafios. O problema educacional do território tem que ser um fato determinante para o problema que o INB é sempre que o INB menos orçamento, plano e estratégia corresponde ao instituição real no recurso humano no serviço e área de educação é compatível. deputado da comissão José Alvarez Pereira tem problema educação da solução também alocação do orçamento Tunebeki Icteves. ... 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 Em sociedade civil, Mosc recomenda até o governo aloca orçamento geral do Estado do setor de educação, o si por cento, se nulo, recém-lima, toro, anulo. E a orçamento geral do Estado tem o ritmo do anulo recém-ida. Governo aloca toco atos e da recém-lima, e bem composto o si salário vencimento, bem-serviço, transferência pública, capital menor no capital desenvolvimento, o si alocação, e o Ministério da Educação executa o no por cento, lima-nulo recém. Fátima Pereira Elugayu Ziamen A maioria paciente com HIV-Sida durante o tratamento Secretário Executivo da Comissão Nacional de Combate HIV-Sida, Atanadio Dejusatetan, paciente com HIV-Sida se tornou em todo o território Timor-Larantoma, como se tornou em idarese. O si número um por cento, não recém-lima, 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 recém-lima. A razão paciente hiracné, láhala o tratamento, tamba fatem, ato simu a imuruk HIV-Sidanian, antiretroviral vírus, ka ARV, do que se paciente sirne fatem, liliu sirnebê, hele iha área remotas. Paciente balung moe, no balun lakói coopera ho saudi, tamba considera bai bain. Tamba ne, ni recomenda, o ministério saudi, ato harifatin artest, ka antiretroviral terapi, iha municípu siran, noraiwa, ato paciente HIV-Sida hotu, belhetan tratamento, lune belha reduz número paciente HIV-Sida iha Timor-Leste. Agorra do xeranebê, halau tratamento, cento, ah, sessentos cinquenta-seis pessoas, ma halau tratamento, i restuane, agorra, la halau tratamento. Ida tamba, nenia, ida tam, kadak nenia, fatena atu fotea imuruk, doug demais, ou ida fatena sirva ingira, sira detektatia, sira abandonatia, sira avaikantia, sira lakoi, va, copera pa pessoal sao de sira, ato halau tratamento. Agorra siran, nemaka, agorra, doug ne, makaslos, atu fadaet va, ima seluk, siran, siran, la halau tratamento. Ida ameaçaba siran, siran, angrazi, segundo, ameaçamos va, ima seluk. Ida nemaka, agorra, itane, virus, e Timor, aumenta, aumenta, tam, idane, siran, ne, la halau tratamento. Enquantito agora, iha mundu, sidauk, iha imuruk, hode cura, moras agavecida, tambane, cidadão sira, precisa, cuidado an, hode prevene an, husi agavecida. Turgado, cidadão, nebe mate, tamba agavecida, iha território nacional, hamutuk, atus ida, lima nulurecin lima. Agustin da Costa, Ziamen. Parlamento Nacional, questiona a ação, governo Nian, nebe concentra, liuba covid-19, rodea, abandona, responsabilidade. Membro do Parlamento Nacional, liruci plenária, segunda semana, questiona o oitavo, governo constitucional, nebe concentra, liuba, vacinação covid-19, rodea, abandona, responsabilidade, governante siranian, e a cada ministério, Sira. Chefe bancada, PD, deputado António da Conceição, Kalohana Teten, mas que movimento, governante siranian, o de hasar, é número vacina, mas bem implica, para o processo, desenvolvimento, e a setor, se você não tem prioridade. Negativo, esse movimento, e não é, mas que, lorimos ministérios, e não tem responsabilidade, e a área de tutela, não é, a loja do movimento. Então, ignora, te filafale, responsabilidade, e não tem responsabilidade, tudo é. Não há inútil, O vice-chefe é o presidente do Brasil. 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 O presidente do Brasil. O vice-chefe é o presidente do Brasil. O presidente do Brasil. O presidente do Brasil. O presidente do Brasil. O vice-chefe é o presidente do Brasil. O presidente do Brasil. O presidente do Brasil. O presidente do Brasil. O presidente do Brasil.